Na última terça-feira, vinte e cinco municípios foram contemplados com novas ambulâncias do sistema de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Entre esses municípios, a cidade de Iguatú foi contemplada com esses novos equipamentos que devem aí se somar à frota atual deste efetivo que atua no socorro das vítimas aqui, não só da cidade, como também de municípios da região centro-sul. Pois é, vinte e cinco municípios cearense agora contam com essas novas ambulâncias, o autor trinta e dois, na verdade, trinta e três novos veículos foram destinados pelo Ministério da Saúde do Estado e entregue pelo governador na última terça-feira na capital Fortaleza e o prefeito da cidade de Iguatú, prefeito interino Ronald Bezerra do Republicanos, assim como também acompanhado do deputado estadual do PDT, o Marco Sobreira, estiveram presentes nesta solenidade. Um investimento aí superior de nove bilhões de reais, essa frota aí entrega, tem vinte e cinco ambulâncias do tipo unidade de suporte básico, USB, e também oito do tipo unidade de suporte avançado, USA, assim, popularmente conhecida, a unidade de terapia intensiva, uma UTI móvel. Em janeiro deste ano, o estado já havia entregue aí vinte novos, vinte novos veículos, além de sete ao longo do primeiro semestre, e com isso o total da frota do Ceará é de cento e sessenta e seis veículos de socorro, cento e cento e sessenta ambulâncias, três motolâncias e três aeromédicos. O prefeito utilizou de suas redes sociais, é um vídeo institucional, mas ele ressalta a importância desses veículos complementando a frota veicular voltada à saúde da nossa cidade. Vamos a essa fala do Ronald Bezerra, repito, é um vídeo institucional retirado aí das suas redes sociais, ele que publicou essa fala na última terça-feira. A informação chegando em som e imagens. Estamos aqui, nesta terça-feira pela manhã, aqui no Corpo de Bombeiros, Mara Justo, dentro do estado do Ceará, o Mando Freire, o deputado Marcos Fureira, recebemos duas ambulâncias do SAMU, que serão destinadas para o município de Iguatú. Forte abraço e avança, Iguatú!